Continua internada na UTI do Hospital de Base de Rio Preto, a mulher de 32 anos, que foi violentamente esfaqueada pelo marido neste fim de semana, no Distrito de Engenheiro Schmidt, em Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito de 26 anos foi visto por uma vizinha saindo da casa em que ele morava com a vítima. O homem estava nervoso e disse que havia cometido o crime. A mulher foi encontrada com ferimentos profundos no pescoço, nos braços e na barriga. Ela foi socorrida pelos vizinhos e levada para Upatangará, na sequência encaminhada ao HB. O suspeito foi agredido por populares e preso em flagrante por tentativa de homicídio e feminicídio.